Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso evento. É nossa quarta jornada de pesquisadores da Biblioteca Nacional. E para abrir o evento, eu convido para subir ao palco e à mesa a nossa diretora executiva, Maria Eduarda Marques Magalhães. Por favor, Maria Eduarda. Bom dia a todos. Eu agradeço, Marcos, o seu convite para estar aqui nesse momento abrindo essa quarta jornada de pesquisa da Biblioteca Nacional, que eu considero que é uma das ações mais importantes da biblioteca. Pesquisar, nos dias de hoje, é um ato de resistência. Então, a pesquisa, que faz parte de uma das missões desta casa, que é a de produzir conhecimento, é uma área fundamental da Biblioteca Nacional. E, portanto, eu considero esse momento aqui um momento importante, um momento solene, porque trata de uma matéria que nós temos que insistir e mesmo ampliar o arco das pesquisas, seja concedendo bolsas a pesquisadores de fora da biblioteca, incentivando ainda mais os nossos servidores e os nossos funcionários à prática da pesquisa, porque o nosso acervo é infinito, quase, e, portanto, eu considero esse momento aqui muito importante. Eu gostaria, portanto, de agradecer aos pesquisadores aqui presentes, aos bolsistas, doutores do nosso programa de apoio, ao Centro de Pesquisa e Editoração da Biblioteca Nacional, que o Marcos dirige, por promover esses encontros anuais, que são de grande relevância, e os diversos funcionários da Biblioteca Nacional, oriundos das diversas áreas do Centro de Serviço aos Leitores, que estão, justamente, produzindo conhecimento. A biblioteca não é apenas o depositário legal das grandes coleções e da memória bibliográfica brasileira. Ela é um espaço também de difusão desse acervo e também de produção de conhecimento. Essa foi a casa de José Honório Rodrigues, de Sérgio Buarque de Holanda, de grandes historiadores, de grandes homens de letra e da cultura nacional. Portanto, eu gostaria de desejar um bom trabalho para todos e dizer que a Secretaria-Geral, que eu ocupo no momento, está sempre aberta para que nós possamos trocar ideias, conversar e sempre melhorar as nossas práticas, visando o serviço público que prestamos, que é também, em última análise, o exercício da democracia e da cidadania. Bom dia. Maria Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite para abrir a quarta jornada e pela felicidade das suas palavras, valorizando o trabalho de pesquisa, o trabalho de CPE. E, antes que eu me esqueça, eu quero agradecer a todos que estão participando, especialmente aos colegas do CPE mais envolvidos diretamente envolvidos, como o Gastão, Carlos Gastão, empenhadíssimo na organização do evento, a Débora, a Terezinha, a Esther, enquanto estava aqui conosco, ela está adoentada, Jorge Teles, o pessoal da coordenadoria de pesquisa, todos se empenharam intensamente, positivamente, para a realização desse nosso pequeno, grande evento, que é o evento da pesquisa. Pegando o gancho, o feliz gancho, puxado pela Maria Eduarda, os clássicos sobre bibliotecas nacionais, ou pelo menos alguns deles já diziam, as bibliotecas nacionais têm três grandes missões, preservar fisicamente o acervo, organizar esse acervo, disponibilizar para consulta e divulgar as informações das formas mais diferentes, seja através de bibliografias, catálogos, inventários, transcrição de textos e, o que se torna hoje cada vez mais importante também, interpretação, estudos sobre os documentos. É muito estranho uma casa que tem um acervo desse, não ir conhecer o que esses acervos estão dizendo sobre a nossa memória, sobre o nosso país, sobre a nossa vida. A pesquisa na Biblioteca Nacional, ela já existe, na verdade, mesmo a pesquisa interpretativa, ela já existe lá desde as últimas décadas do século XIX, pelo menos. Com Ramiz Galvão, grande diretor da Biblioteca Nacional, com a equipe que girava em torno dele, da qual se destacava o Alfredo do Vale Cabral, fizeram trabalhos interessantíssimos. Ele foi o realizador do primeiro concurso para a Biblioteca Nacional, e um dos aprovados foi ninguém menos do que Capistrano de Abreu, que aqui teve uma obra interessantíssima, citar dois exemplos. É ele quem descobre o verdadeiro nome do Padre Antônio, o autor de Cultura e Opulência do Brasil, e é ele também quem recebe, às vésperas de organizar a grande exposição de História do Brasil e Geografia, em 1881, 82, é ele quem, na divisão de manuscritos, que a Luciana dirige hoje, ele chega às mãos dele os originais, uma cópia, na verdade, da História do Brasil, do Frei Vicente Salvador, confederada a primeira História Sistemática do Brasil, e que foi, segundo Ramiz Galvão, a gema preciosa da exposição. Ele se dedica a estudar isso, faz um trabalho de alta erudição, o Frei Vicente, dentro daqueles pressupostos da História do século XVII, XVII, XVIII, não tinha uma preocupação muito grande com citar documentos. Capistrano vai lá e identifica os documentos que ele teria pesquisado, e também identifica, sobre vários assuntos do livro, documentos que ele não pesquisou, mas que existiam na Biblioteca Nacional. Antes, ele tinha publicado o manuscrito, a História do Brasil, um dos primeiros números dezenais da Biblioteca Nacional, e depois ele republica em uma edição pela... os irmãos Weiss-Flog, que depois se tornou a editora de melhoramentos, ele publica esse trabalho com essas notas todas, assim. Depois dele vieram, Maria Eduarda lembrou, vieram Sérgio Buarque, José Honório Rodrigues, que dirigiu durante um tempo a coleção Documentos Históricos, que foi criada em 1928 pelo... 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 a coleção... não, não, não... a coleção... não, é... uma das nossas coleções, como é que chama? Rodolfo Garcia, você falou, né? Rodolfo Garcia, né? Na década... a partir de 1940, qualquer coisa, vem Dona Lígia Cunha, que escreveu muito sobre a Biblioteca Nacional, a coisa de seis, sete anos, nós publicamos uma reunião de artigos dela sobre o acervo iconográfico, está numa gráfica que nunca termina, a gente vai pegar os trabalhos, acho que não vai terminar mais, uma reedição de um livro dela, também interessante, no Rio de Janeiro, através das estampas antigas, né? E vai por aí, né? Hoje, a Biblioteca, nos últimos tempos, retomou, acho que depois de um... não digo hiato, não, uma unha clínica, ela está forte na pesquisa e esse evento, essa quarta jornada, demonstra isso. Nós, pela primeira vez, por duas razões, nós temos, na jornada de pesquisadores, um número maior de pesquisadores da Biblioteca do que de bolsistas. Um número menor de bolsistas porque a falta do dinheiro impediu que nós dessemos mais bolsas, inclusive há dois anos não fazemos o programa de residência em pesquisa, né? E o número maior de pesquisadores também... o número cresceu por causa da... da quantidade de projetos que acontecem em todas as áreas, praticamente, da Biblioteca Nacional, né? Uma outra consequência disso é que amanhã, no final da jornada, nós vamos lançar três livros, né? Importantíssimos, fruto de uma pesquisa sofisticada, especializadíssima, minuciosa, né? De dois funcionários da Biblioteca e de uma ex-bolsista, né? O catálogo do livro de horas, da Vera Failassi, né? Que fez uma pesquisa lá durante alguns anos, né? Fortíssima sobre essas preciosidades da Biblioteca, né? O Mapas do Reino de Portugal e Suas Conquistas, né? Um catálogo criado, chamado catálogo factício, né? Por um dos fornecedores da reconstrução da Biblioteca Nacional, o Diogo Barbosa Machado, uma pessoa caríssima, a história da biblioteca, né? E o terceiro livro é o Colecionário Escrever a História, que é uma quase biografia do Diogo Barbosa Machado, feito pela... pela Ana Paula Caldeira, né? Que vai estar aqui amanhã, que foi pesquisadora escrevendo sobre Ramiro de Galvão, né? Mas que antes tinha feito como dissertação de monografia esse livro sobre Diogo Barbosa Machado, né? Bom, tem mais, né? Acho que vale a pena lembrar por várias razões, né? Por várias razões. Dá para dizer que essa casa pesquisa e publica, ao contrário do que alguns pensam, né? Por exemplo, Ana Virgínia é uma pessoa que nos anais volta e meia está publicando pesquisas, né? Ana Virgínia Pinheiro, chefe da adesão de obras raras, né? No CPT, nós estamos preparando a publicação da tese de doutorado da Luciana Grins, né? E a sobrevivência... Como é o nome do... Especialista e o... Especialista... O leigo e a especialista, né? Ela pega a década de 60 e 70 na história administrativa da Biblioteca Nacional. Uma coisa que não existe. História administrativa, né? Me lembro do Yuri, que fez um trabalho publicado nos anais, mas tem pouca coisa sobre isso na história da administração da Biblioteca Nacional. A Rafaela, que está aqui, né? Acabou de defender a tese de doutorado sobre uma coleção interessantíssima também. Todas são muito interessantes. Na divisão de manuscritos, que são papéis, documentos, organizados por instituições da sociedade civil durante o regime militar, durante a ditadura, né? Ditadura. Tomei-te a favor. Dá dúvida da expressão, não da ditadura. Civil, militar, né? Que foi colecionado pela Biblioteca do Congresso e depois ela doou para a Biblioteca Nacional, né? A Rafaela encontrou isso lá e pesquisou a respeito, né? O que mais, né? O que mais, né? Eu acho que eu disse aqui o principal, né? Ah, sim. E também, é uma coisa importante, nós, o pessoal da Coordenadoria de Pesquisa, representado aqui, estão aqui e ali, está a Rafaela, está a Irineu, né? Outros certamente chegarão, né? Está ultimando um projeto para a criação de uma revista, de um periódico de divulgação científica, né? Reunindo trabalhos dos nossos pesquisadores, dos bolsistas, né? De convidados. Ótimo. Por exemplo, o Robert Dacken, que há duas semanas, duas sextas-feiras, fez uma bela conferência do maior interesse para a casa, né? Sobre a biblioteca, o livro e o futuro digital, né? A gente espera colocar isso ou nos anais ou nessa revista, né? Então, caminhamos nesse sentido. Desde 2004, 2013, nós tivemos esses dois programas, né? E isso fez crescer a pesquisa, né? Até hoje, nós já fizemos, a Bateca Nacional já concedeu 276 bolsas de pesquisa, no Programa de Apoio à Pesquisa, e 39 do Programa de Residência, né? Daí, desse material, nós já publicamos quase 30 trabalhos do pessoal da Bolsa de Pesquisa, do Programa de Apoio à Pesquisa, que entrega artigos de cerca de 30 laudas, nós publicamos nos anais e numa revista, e num livro chamado A Pesquisa na Biblioteca Nacional, nós publicamos quase 30 trabalhos, e já saíram alguns livros editados em coedição ou edição exclusiva da Biblioteca Nacional, né? Por exemplo, logo no primeiro grupo de residentes, o livro do Eduardo Jardim, que é Eu Sou 300, Sobre Mário de Andrade, Vida e Obra, que ganhou o prêmio Jabuti, na área de biografia. A Ana Paula ganhou também, premiada pela Ampu, com o livro sobre o Ramiz Galvão, o importante diretor da casa que me referia. Nós estamos preparando, também da Bolsista Residente, que fez a palestra no ano passado, aqui, a Márcia Taborda, O Violão na Corte Imperial, vamos publicar isso, importantíssimo. O livro da Luciana, a teva da Luciana também está em preparo, já está na revisão, para publicar. E um quinto livro, de alguém chamado Magali Engels, que está aqui presente, nós estamos aqui conversando sobre a possibilidade de fazer ou a biblioteca ou em coedição, a alentada, reveladora, original, reveladora, porque trabalha com documentos que nunca foram compulsados por outros pesquisadores que estudaram o Leon Barreto. Espero que a gente consiga levar esse projeto adiante. Magali é a nossa convidada para fazer a conferência de abertura, professora aposentada da UERJ, e foi professora da Fluminense também, e doutora pela Unicamp. Agora ela acaba de se tornar também professora visitante do curso de programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia. Vai morar em Salvador lá por outros tempos, mais lá do que aqui, o que não vai nos impedir de continuar com as nossas tratativas sobre o Barreto, de uma Barreto, a publicação do trabalho dela, autora de vários livros, o Meretrizes e Doutores, o Saber... Tem anotado aqui, que eu não guardo tudo, não. Meretrizes e Doutores, o Saber Médico e a Prostituição no Rio de Janeiro, 1840, 1890 ou 70? 90, né? Os Intelectuais e a Imprensa, no século XIX, Os Delírios da Razão, Médicos, Loucos e Hospícios, 1830, 1930, né? Eu acho que de tanto estudar a marginalidade e a loucura, ela ampliou a sua lucidez e vai iluminar nosso conhecimento com informações inéditas, a partir do seu trabalho, sobre a vida de Afonso, a vida é a obra de Afonso Henrique de Lima Barreto. Barreto, o autor do Cemitério dos Vivos, o livro de memória que fala no seu estágio no hospital psiquiátrico, né? Então, convido para, com muito prazer, ouvirmos a Magali. Obrigado. Obrigado.